Bom dia, bom dia galera inscrito aí no meu canal, você também tá pra assistir esse vídeo aqui, eu queria gravar esse vídeo aqui mais pra falar sobre um colega meu que tá aí agora no ramo da música sertaneja, é o Lucas Prata, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, né, aí você entra lá, dá uma olhada, o cara fez um clipe, ficou sensacional, ele vai ser sucesso, três dias aí ele já tá com aproximadamente 100 mil visualizações, né, ele vai ser um cara que faz sucesso, eu já tinha até colocado um vídeo dele aqui no meu canal, só que tava como, antes de colocar o nome artístico dele, antes era Sandro Lima, eu acho que é Sandro Lima, é Sandro Silva, né, não sei, não lembro direito o sobrenome que eu coloquei no título do vídeo, mas aí vocês dão uma olhada agora no novo clipe dele, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e que vai ser sucesso, beleza? Valeu galera, um abraço.